Não tenha medo, denuncie Não tenha medo, denuncie Uma grande parte é enaltecendo a mulher É exaltando a mulher E até mesmo uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos No ápice da carreira Gravou uma música totalmente cultuando a mulher Que foi Leandro e Leonardo Que lançou a música Maravilhas do Mundo Onde o refrão fala assim O que seria do homem se me faltasse essa flor mulher? Não existiria poesia Pois ela é a música que o poeta quer Ela é uma coisa divina A obra mais prima que Deus inventou A mais bonita escultura Doce criatura A mulher é amor Doce criatura A mulher é amor E é uma verdade Porque a questão não é apenas o que seria do homem O que seria da música sertaneja Se não fosse a mulher Porque 99% da música sertaneja Falando direcionadamente a mulher Por exemplo Um grande clássico aí da música sertaneja Que é a música é o amor De composição e interpretação Do nosso querido Zezé de Camargo Claro com o Luciano Onde um dos pontos fortes da música Fala assim Você minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Para sobreviver Outro grande clássico sertanejo Que é a composição do mito Moacir Franco Que foi gravada aí Por João Mineiro Aliás O maior sucesso aí Por João Mineiro Marciano Que fala assim Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito mais jovem E elegante Tão cheia de vida Ou seja Enaltecendo a mulher E lá na frente O cara ainda fala assim É minha cara Eu mudei minha cara Ou seja O cara meio que Falou assim Eu não estou tão assim Mas você está bonita Ou seja A música sertaneja Sempre enaltecendo a mulher Muito prazer em revê-la Você está bonita Os próprios José de Camargo Luciano Há pouco tempo atrás Lançaram uma música Totalmente repudiando A agressão à mulher Tanto é que na música Fala Não tenha medo Denuncie Não tenha medo Denuncie E tem uma parte Mais romântica Que fala Onde ele te bateu Eu vou te beijar E onde ele bateu Eu vou te beijar A música sertaneja Em um todo Como um todo Sempre foi a favor da mulher Como já falei Se não existisse mulher Não existia música sertaneja Gente Eu vou falar um negócio Pra vocês aqui Que me deixou muito Mas muito chateado E muito indignado Ontem eu fiz uma matéria Falando sobre esse absurdo Que esse orelha seca Esse orelha seca Do DJ Ives Falando o que ele fez Com a mulher dele Bateu na mulher Se você acredita Que ainda teve Alguns orelhas secas Também que veio aqui Comentar assim Não é que eu esteja Defendendo o DJ Ives Só que o cara falar Não é que eu esteja Defendendo Pra mim Você já está defendendo Nada justifica Um homem Bater na mulher Homem que é homem Não mede forças Com mulher Eu mesmo Eu posso estar namorando Todo empolgado Mas começou A ter qualquer Discussão Eu já Mando vazar Já saio fora Eu sou um homem De um metro e noventa De altura Você imaginou Um homem de um metro e noventa Igual eu Dá um Tavo na mulher Dá um soco Eu desmonto ela Sabe É uma covardia Gente Só de falar Eu já fico nervoso Sabe É uma covardia Que não tem tamanho Ainda vem o orelha seca Aqui no canal Falar Na matéria que eu fiz ontem Onde eu falei Do absurdo Do que esse camarada Fez com a mulher dele lá Esse DJ aí O cara ainda veio Falar Não foi um nem dois comentários Não vários comentários De homens Falando assim Ah Mas tem que entender Que a mulher também é folgada Que a mulher não sei o que Que a mulher é folgada Que a mulher às vezes também Tira o cara da razão Já Teve mulher Que já passou rara em mim Assim De ficar Mas Mas gente Nada justifica Nada justifica Eu mesmo Pouco tempo atrás Eu fiquei quatro meses Morando com a mulher Aqui Quatro meses Morando aqui Começou a ter uma discussão Zinha firme aqui Vamos ver o seguinte Vai embora Porque Gente É inadmissível E na música sertaneja Muito mais inadmissível ainda Porque a música sertaneja Como já falei É uma música Que exalta a mulher Como é que um cara vai cantar Uma música apaixonada Como é que um cantor Sertanejo Vai cantar uma música Enaltecendo a mulher E aí chega em casa E bate a mulher Muito prazer em rever Você está bonita Então não condiz Cantor Nenhum Mas muito menos Sertanejo ainda Sabe lá Lógico Ninguém Nem cantor Nem ator Ninguém Nada justifica Bater em mulher Mas eu estou falando assim Da música sertaneja Que é uma música 100% Quase que 100% Voltada Para enaltecer a mulher Fica encabulado Quando um cantor Sertanejo Se separa da esposa Aí vem um bocado De fãs Mimizendo E fica forçando A barra Meio que quase Que obrigando O casal A voltarem Gente É muito melhor Um cantor Sertanejo Separar Divorciar Eu sou contra o divórcio Sou contra a separação Mas tem casos Que a melhor saída é essa Como diz a música Do Chitãozinho Chororó Depois que rasga o pano O remendo é pior Depois que rasga o pano O remendo é pior Melhor é jogar fora Quando o amor acaba Se ficar forçando a barra Vai sair porcaria Vai sair coisa que não presta Tá Viu que o amor acabou Que não está tendo mais aquela coisa ali Porque o que faz o outro Tolerar um ao outro É o amor Tá Se tem o amor no meio ali Um vai tolerando Agora o amor saiu Acabou Aí meu irmão Aí o treino fica perigoso Como tem um versículo da Bíblia Que fala Que o amor cobre multidão de pecados Tá na Bíblia Eu falo que o amor Cobre multidão de pecados Então enquanto o casal tem amor Um vai Vai É Ignorando ali O erro do outro Vai Disfarçando Vai levando Vai levando Mas acabou o amor Aí não tem mais pra onde esconder Aí eu separo Então vai dar problema Vai dar coisa feia Vai dar briga Vai dar porrada Tem certos casos Que dá até morte Entendeu Então assim Eu sou a favor No caso Amor acabou Eu sou a favor de se separar Pra não acontecer Esses absurdos Nem quando o Zezé de Camargo Você falou do Asilo mesmo Claro A gente que é fã Quer ver O casal unido Todo mundo Quer ver Queria ver o Zezé Mas o Asilo Junto Pra sempre Tá Mas Gente O que acontece Com o casal Ninguém mais do que o casal Sabe o que acontece ali Só a intimidade Desse ali É que sabe Então Já aconteceu Vocês sabem Já aconteceu De cantor setanejo Agredir mulher Coisa que não é comum E E quando acontece Não aceitamos mesmo O público setanejo Nossa Repudia totalmente Tá É por isso que eu encabulei Desse ali Eu sei que vim aqui falar Ah não é que eu esteja defendendo O DJ Ives Mas é porque Também a mulher é folgada A mulher não sei o que A mulher engravidou A mulher engravidou Tem um que falou assim A mulher engravidou Forçada A mulher engravidou De forma Como se a mulher Tivesse engravidado Sabe Sem um consentimento do cara Mas gente Nada justifica Nada Tá Mulher for te bater Corre Vai Sai de casa Vai dormir na casa da mãe Da tia Da avó Sai fora Sai fora Eu vou numerar aqui Um tanto de música Setaneja Que enaltece Diretamente a mulher Diretamente Tem mulher brasileira De Leandro Leonardo Acho que é o Barreirito Gravar uma música Que fala assim Chore nesse ombro amigo Chore o quanto quiser Não sei como alguém Consegue maltratar O coração De uma mulher Olha o coração Não está nem falando De agressão não Tá Então gente É isso que eu tinha Falar para vocês A música setaneja De machista Não tem nada Tá Nós somos totalmente A favor da mulher Nós somos apaixonados Por mulher Certo Eu não aceito Não admito Falar que Os setanejos São machistas Isso eu não aceito Tá Eu mesmo Sou um setanejo Nato E para mim A mulher Ela tem que ser tratada Com carinho Com respeito Sabe Não deu certa relação Manda Sabe Separa Vai cada um para um lado Inclusive o que mais tem É música setaneja Que fala sobre isso Então É por aí Tá bom Um abraço gente Fiquem doce com Deus Não tenha medo Denuncie